A primeira rádio, você vai entender aí em casa, por que esse carinho, a primeira rádio que tocou, a primeira música nossa inédita, foi a Rádio Melogia Fina. Então a gente tem um carinho, um apreço por essa rádio. Mas enfartei quando ouvi. É, exatamente, sabe assim, aquela coisa de você se reunir na casa e falar, cara, vai tocar nossa música. E tocou, é um novo som, um som novo, um som de Deus. Cara, quando a gente ouviu, isso foi uma emoção. E olha, dali pra cá eu tive o privilégio também de trabalhar um pedacinho. Por favor. É um novo som, um som novo, o som de Deus, que invade o meu ser, que me faz crescer, me faz viver. Uma vida nova, Jesus vai me dar, sim eu sei, e por isso me livrerei. Eu quero ir com Cristo, cantar um novo som, pois eu não quero ficar. Quero sim com Ele morar, para com Jesus cantar. E assim vai, cara, foi uma emoção. E assim vai, cara, foi uma emoção. E assim vai, cara, foi uma emoção.